Bom, boa tarde, meu nome é Fabrício, vim aqui a convite do Luiz fazer uma micro apresentação, visão geral do que é o NOSTER, um protocolo de comunicação, tá? Bom, o título da minha palestra hoje é Notas e Outros Sucedidos Transmitidos por Helless, que é a minha humilde tradução que mantém a sigla da sigla original de NOSTER, que é Notes and Other Stuff Transmitted by Relays. Então, eu vou tentar pincelar, e eu tentei dividir essa apresentação em três partes, vamos ficar de olho no relógio aí, porque ela tem a proposta de ser rápida. Vamos falar um pouquinho de como a gente se comunica hoje, as redes sociais existentes e os problemas delas. Aí, um pouco mais detalhado do NOSTER, né, uma, talvez uma alternativa a essas redes, não sei, é muito nascente, difícil dizer, e uma terceira parte para as propostas de implementação, né, e como um projeto open source, né, mundial, organiza essas, essas melhoras, né, essas features. Então, vamos começar um pouco falando de redes sociais, e eu vou aqui pegar o Twitter como exemplo, porque é onde esse, é mais ou menos como uma alternativa ao Twitter, que hoje esse protocolo tem um destaque, tá. Esse protocolo não é novo, já tem alguns anos, mas recentemente entrou num contexto, assim, de comparar com o Twitter. Eu tô no Twitter faz muito tempo, sei lá, 13 anos, talvez, e eu lembro do começo do Twitter, ele era assim, que eu trouxe um screenshot de 2006, eu morava no Vale do Silício, na época, então eu cheguei a participar de alguns barcamps, alguns eventos com essa galerinha, assim, né, old school ali do Twitter, o Evo, e a Evan Williams é uma pessoa que criou o Blogger também, então, nessa época aí de 2006, o Twitter era uma coisa de microblogging, né, era um blog, um post de blog que cabe no SMS e tal. Se eu não me engano, isso aqui, eu não sei quando que veio o primeiro iPhone, mas eu lembro que eu usava num dumbfone o Twitter, na época que era, ele tinha uma interface via SMS, eu lembro que popularizou muito num festival que se chama South by Southwest, que é um festival de música que tem lá nos Estados Unidos, que sempre foi muito famoso pelas bandas e tal, né, só que ele meio que começou uma coisa de digital também e pegou, cresceu, sei lá, acho que hoje em dia deve ser até maior do que a parte de música, a parte do digital. Então, alguns produtos, né, o pessoal sempre lança produto nesse festival e tudo mais, eu lembro que um desses anos aí o pessoal usou, lançou o Twitter lá e usou para ficar combinando das festas que tinha para ir, sempre tem, é, em Austin, né, Texas, então, a cidade fica um fervo quando está rolando esse South by Southwest, popularizou nessa época aí. Na época tinha uma timeline sequencial, tinha uma API pública também, era uma fase, assim, da internet muito Web 2, com Flickr, com essas coisas, os tags, né, licença Creative Commons, então, o Flickr tinha uma API pública muito, muito popular, muito usada e tal, essas pessoas, tipo o Tantec, está até no screenshot lá, esse TC aqui, foi uma das pessoas que dava o push no microformance, que era uma coisa de colocar semântica em página HTML e tudo mais, Cris Messina também, o cara que inventou a hashtag, mas na época, assim, era uma coisa bem de nicho, né, e não tinha brasileiro quase, eu lembro que o Cris Dias, que era um outro blogueiro lá da época, ele até entrou antes do que eu no Twitter, era uma das poucas pessoas que tweetava em português, então, tipo, eu mesmo sempre tweetava em inglês e tudo mais, mas, né, muita coisa mudou aí desde dezembro de 2006, aqui, quando eu entrei, esse sou eu no Twitter, e o Twitter de hoje é essa coisa aí que é, sei lá, uma coisa mundial, né, tem presidente usando, tem artista usando, político, né, todo dia no Jornal Nacional você vê, ah, alguém morreu, né, aí, sei lá, Lula mandou os pesares, né, e aí mostra o screenshot do Twitter, né, ah, não sei quem cantor, né, morreu Pelé, aí fala, ah, não sei que jogador, Messi falou isso, Messi falou aquilo, não foi um jornalista que foi entrevistar o Messi, né, o pessoal simplesmente tirou o screenshot do Twitter da pessoa, né. Todos os links, de um tempo para cá, não lembro que ano que aconteceu essa mudança, eles passam por um redirecionador lá, né, t.co, então, para coletar dados, né, então, são sintomas de uma plataforma centralizada, né, então, os links passam por t.co, não tem mais aquela API pública bonita, os próprios clientes alternativos de Twitter, né, são fechados, são cancelados, sei lá, né, teve a compra, o Elon Musk comprou o negócio, né, e, sei lá, demitiu o meio mundo, dá aquela confusão, né. A timeline não é mais sequencial, é aquela coisa algorítmica, então, tipo, você não tem nenhuma garantia que você vai ver os tweets do seu amigo, das pessoas que você realmente se importa, até ainda tem como mudar isso, mas parece que cada dia é mais difícil você pegar uma timeline sequencial. Tem outras questões, como a forte moderação, né, anúncios, tem um business model, né, que é típico dessas redes sociais centralizadas, que é oferecer um serviço de graça, mas encher de anúncios, né, tentar tirar um lucro, alguma coisa via anúncios, e outras questões, como o shadowbank e tal, enfim, em meia hora, cada um desses assuntos é muito grande, assim, então, vamos ficar aqui, sem tentar entrar nos assuntos espinhosos, falar que as pessoas buscam alternativas a esse modelo de comunicação centralizada, super moderada, onde tem, tipo, um gargalo, um single point of failure, sei lá, é uma empresa com um representante no Brasil, então, se eu lembro de alguns episódios, tipo, de Telegram, que algum juiz, alguma coisa mandou cancelar o Telegram, enquanto não, né, alguém não respondesse por uma mensagem criminosa que aconteceu na plataforma, coisas assim, né, então, muita gente busca alternativas, né, não vou falar de outras alternativas, mas existe o Secure Scuttlebutt, Mastodon, Ostatus, né, para cada, para várias dessas coisas existem projetos, assim, open source, iniciativas de comunidades que tentam buscar, assim, protocolos de comunicação, espaços para comunicação, que tenham uma ou outra característica que ataca, sei lá, coisas que as pessoas veem como defeito nessas redes centralizadas, né. Aqui uma foto do, do Bansky, né, por falar em crime, né, grafite é crime lá na Inglaterra, então, ele, ele se comunica por pseudônimo, né, acho que vocês devem conhecer esse artista aqui, Bansky. Beleza, se a gente entrar no GitHub do Noster hoje, essa é meio que a descrição do projeto, a truly censorship-resistant alternative to Twitter that has a chance of working, né. É bem interessante, assim, a abordagem e da onde veio, né, quais são os valores desse protocolo, sei lá, que é, talvez, de gente que já participou dessas outras tentativas de, 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 sei lá, redes, né, mais resistentes, menos centralizadas e tudo mais. Então, eu acho que, eu recomendo todo mundo entrar no GitHub do projeto, em meia hora, eu só quero plantar a semente aqui e dar realmente um overview, não vai dar tempo de falar de tudo, mas na, na home do projeto lá no GitHub, ele esmiúça um pouquinho dessa coisa do has a chance of working, né. Acho que a ideia do, do criador lá, que é um pseudônimo também, foi uma ideia, assim, de não fazer blockchain, não fazer peer-to-peer, fazer um negócio baseado em, em client-server mesmo, porque isso teria uma chance maior de fazer dar certo, porque é uma coisa simples subir um servidor, simples de validar uma mensagem e tal, então, é aquela, esse, esse está sendo um protocolo que nasceu muito simples, ele é um protocolo super simples. Está aqui um exemplo do que que é um evento nesse protocolo, espero que esteja dando para ler aí, e o que é um evento, então, desde o começo, ele já nasceu com uma ideia, assim, bem open source, de, 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 de tudo ser meio que especificado por uns, uns RFCs da vida, assim, que são esses NIPs. Então, o próprio começo, o NIP 1, né, o NIP 1 é o que define, tipo, o formato da mensagem e tudo mais. Então, ela é uma, uma mensagem, é uma nota mesmo, é uma coisa muito simples, tem o content aqui, no caso aqui é só um emoji, duas pessoas se abraçando, e algumas outras coisas, assim, um, um timestamp, uma chave pública, que é o autor desse conteúdo, tá? Então, o assunto identidade, também, não vamos nos aprofundar, porque ele, ele é uma das coisas, assim, quase que uma ponta solta nesse protocolo aí, porque, ele é um protocolo que, o que que ele te dá? Você escreve uma nota, tem um conteúdo, tem um timestamp, tem uma chave pública, e, sei lá, todo esse JSON aqui, ele é assinado, segundo um chinar signature, sei lá, no site tem os detalhes, e você, então, você põe a mensagem, o autor e a assinatura, então, é isso, né, o protocolo é você, ah, escrever esses, esses payloads aí, essa parte dos tags aqui, não vou entrar em detalhes, mas, ah, tem o, não sei se tem o link para o NIP1 aqui, depois, no final, deixa eu terminar tudo, daí no final a gente entra nos detalhes, e tem um ID, tá, o ID eu não lembro, enfim, é uma mensagem assinada, é como se você pegasse um post-it e, e tivesse um jeito de provar que esse post-it, que dois post-its saíram da, da mesma, da mesma chave, e tudo mais, então, é só um, uma coisa de verificar a autoria mesmo, tá, essa parte da assinatura e tal, e para ser tamper-proof, então, ah, ninguém pode, ah, ninguém que não tenha o lado privado dessa chave pública, ah, consegue se passar, ah, fazer um, impersonate outra pessoa, né, ah, essa, esse JSON aqui, existem, né, múltiplos clients que, que entendem isso aqui, né, então, eu peguei uma renderização de um, de um site que chama brb.io, que ele, ele observa alguns relays, ah, eu não falei dos relays, né, tá, e, e renderiza, assim, com uma carinha de Twitter, tá, então, essa aqui é uma mensagem do Jack, que é um dos, né, fundadores do Twitter, lá atrás, que, né, saiu da empresa faz tempo, mas ele tem fortes opiniões de, de que o Twitter deveria ser um protocolo e não um site, não um serviço, então, ele, ano passado, investiu dinheiro no, ah, deu bolsas para os developers que estão fazendo esse protocolo e tudo mais, ah, ele hoje trabalha no, no Cash App, né, que é uma empresa de pagamentos e tal, ele é muito envolvido com Bitcoin, Lightning Network e tal, ah, esse aqui é um outro exemplo, e aí, ó, lembra aquele tags lá que eu não mostrei, esse aqui já é um pouco diferente, ele tem, ele tem, ele tem, uma, né, tags, assim, pode ser qualquer coisa, né, é como se fosse metadados aqui, então, tem uma aqui que fala, talvez o client que essa pessoa está usando, e a gente já vai ver quem é essa pessoa daqui a pouco, ou, né, o que se acredita ser, né, o dono dessa, pubkey, né, a identidade é uma chave pública, então, mas o content está lá, cadê o content? Content é um texto, segue a assinatura desse pelo de todo, e, meio que renderizado via este site, é o Ancobob, o Ancobob, escreveu essa mensagem aqui e tal, esse aqui é um outro exemplo de evento, então, são eventos, tá, e aí, e é isso, o protocolo em si, ele é muito simples, ele tenta, tenta não, né, não, começar simples, e ser simplesmente um negócio que fala assim, ó, que pode rodar em qualquer lugar, que isso talvez ajudaria nessa coisa de ser resistente à censura e tudo mais, então, você monta uma mensagem em segundo certo formato, assina ela, e joga, joga para a internet, publica onde você quiser, e esses onde você quiser, seriam os relays, tá, que são servidores web, que, que você, que eles, você pode fazer query neles, né, então, principalmente os públicos, mas tem públicos, tem privado, tem pago, tem uma série de softwares diferentes, de relay e tudo mais, então, não tem nenhuma garantia de que, de que, uma pessoa vai ver uma mensagem de outra pessoa, porque eu, Fabrício, tenho lá, no meu client, cliente, então, é como se toda a complexidade fosse jogada para o client, para os clients, né, então, o meu client, ele aceita que eu preencha lá, e a gente pode ver clients aqui, dependendo do tempo, ele aceita que eu liste lá, eu uso esses 10 relays, esses 20 relays, que são tipo 20 endereços de servidor, que eu posso pedir as últimas mensagens de uma lista de pessoas que eu sigo e tudo mais. Então, todas essas coisas, assim, em cima do básico, elas estão definidas em NIPs, que são esses, essas implementation proposals, né, que também é um outro repositório do GitHub, onde as pessoas discutem, falam, ah, pô, seria legal se, se o protocolo, né, tivesse um jeito de fazer isso, seria legal se o protocolo tivesse um jeito de fazer aquilo, outro e tudo mais. Então, ele, ele, tipo, começa simples e vai evoluindo num, já numa gestão open source da coisa toda, com input de quem quiser, via os repositórios e via esses specs aí. Então, eu listei algumas aqui, a um, é essa que eu mostrei, que define os eventos, né, o dois, define lista de contatos, quatro aqui, é direct messages, né, encriptadas e tal, cinco, identifier baseado em DNS, ele é, não, acho que não é bem esse aqui, bom, não vamos falar do cinco agora, sete, é muito interessante, que como esse é um, um protocolo, o que, o que define a autoria de uma mensagem, ela está assinada com a chave certa, tem toda uma questão de, de gerenciar segredos, que não é muito comum para quem, para quem utiliza sites centralizados, né, é um pouco aquela coisa do Bitcoin, de que se você perdeu a chave privada, o problema é só seu, não tem reset de sempre, nada, então, o, 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 é um anti-pattern de, 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 tipo, coloque a sua chave privada aqui nesse site, né, que é uma coisa que a gente não quer ensinar para ninguém, então, o NIP 07 é um, um jeito de, você usar uma interface JavaScript em extensões de browser, para você só precisar colocar na coisa mais insegura do mundo que é a internet, né, tipo, tem um monte de hacker, enfim, você, você não precisaria entrar, porque tem muitos clients que são web clients, tá, para você ler, né, a sua timeline e tudo mais, então, o, o NIP 07, ele, ele fala que você pode entrar num site e não colocar a sua chave privada nunca, então, você usa aquilo tudo no modo read only e quando você quiser dar um reply, quiser escrever uma mensagem, alguma coisa, ele deixa preparadinho aquela parte menos assinatura e passa para uma extensão de browser, para alguma coisa, pedir a assinatura do, fala, tipo, assina esse payload para mim, então, o dono do site nunca vai ver a sua chave privada, porque você, né, terceirizou isso para uma coisa um pouco mais, você tem um pouquinho mais de controle, que seria uma, uma extensão de browser se o seu client for web, mas, né, a gente vai ver que tem clients nativos também, clientes de, né, iOS, Android, essas coisas. Aí, tem os outros aqui que é como, né, menções, outro, um outro NIP aqui, o 57, que é, tipo, o Zap, que é, ao invés do like não valer nada, o like, esse é só um joinha, é uma transferência de valor na Lightning Network, então, meio que, é uma coisa que está se construindo, agora, a gente tem um modelo, talvez, melhor do que anúncio para manter o serviço, e é a Lightning Network e os pagamentos de Bitcoin, então, o like, pode ser um like que você, que você gostou de uma mensagem que alguém falou, você vai lá e dá uns centavinhos, essa é a ideia dos Zaps aqui, né, esse NIP 19, eu uso uma carteira de browser aqui que chama Albi, eu até ajudei a escrever um patch para esse standard ali, que é, ao invés de mostrar a chave pública, eu posso mostrar aqui no último slide a minha chave pública, que é um negócio grande, feio pra caramba, aliás, é mais feio que isso, porque ele é em hexadecimal, ele não é, esse back32, ele põe pelo menos um NPUB na frente, e ajuda esse problema de ninguém colar a chave privada sem querer em algum lugar, que você vê, não, se começa com NSEC, é a privada, se começa com NPUB, é a pública, né, então, o patch que eu fiz lá no Albi foi que eles só aceitavam o formato hexadecimal, e, enfim, foi uma contribuição mínima, agora, tem esse formato que é um pouco mais user-friendly, que pelo menos você viu que você não colou a chave errada lá, você viu um NPUB aqui na frente, então, onde que a gente estava? São os nips, eu, 25 minutos aqui, vamos falar da parte prática, então, quem quiser experimentar, qual que é o caminho, né, é escolher um client, diferente, então, tipo, diferente do Twitter, que é, como que eu quero experimentar o Twitter, entra em twitter.com, só tem um lugar, ah, eu quero experimentar o Facebook, como que você entra em Facebook, facebook.com, só tem um lugar, o negócio não é um site, não é um produto, ele é um protocolo, então, qualquer um que implementar as coisas, o subset dos nips que ele quiser, pode fazer um client, então, tem vários, tem muitos, eu listei quatro aqui de exemplo, mas se entrar, né, sei lá, esse site aqui, Awesome Nostra, tem muitos links bons, e tem uma lista que é muito grande de clients, então, tipo, e é tudo, as specs são open, o código é open, então, quem quiser inventar um client, alguma coisa, é fácil, então, aqui eu trouxe só quatro exemplos, mas, não significa que para usar o Nostra, você tem que usar o astral.ninja, ou para usar o Nostra, você tem que usar o aplicativo de Android, que chama Ametista, ou o aplicativo de iOS, que chama Damos, ou outro aplicativo de Android, outro aplicativo de iOS, você escolhe o que você quiser, né, é uma, que lembra um pouco de, da época que o Twitter tinha a API pública, que tinha vários clients de Twitter, né, você não precisa usar só o WebClient, que é o site do Twitter, enfim, esse, eu vou até abrir um aqui, AstroNinja, esse é o, todos eles, MIT lá, assim, são, né, é comum ser tudo open source e tal, mas, eles estão hosteados em algum lugar, né, então, por exemplo, um WebClient, como, entrar no site astral.ninja, é, é um jeito de você ver o que que está rolando, nos relays, né, numa série de relays lá, então, primeira coisa que aconteceu aqui, quando eu entrei em AstroNinja, ele pede para eu entrar, ou a minha public key, ou a minha private key, eu não vou entrar na minha private key, porque é uma, né, isso é uma má prática, não se faz isso, então, eu poderia só entrar a minha public key aqui, e, e ver tudo read on, ele fala, hoje eu não quero escrever nada, estou em um ambiente inseguro, eu só quero ler o que que meus amigos estão conversando e tal, eu entro só a public key aqui, e funciona normal, eu vou ter que, só que, vocês viram que, ah, vocês não estão vendo a minha tela inteira, né, mas quando eu entrei nesse site, abriu a minha extensão do Albi aqui, então, eu posso autorizar, eu falo assim, não, AstroNinja, ó, tá vendo que minha carteira Albi aqui está verdinha, eu posso autorizar o Albi a assinar mensagens quando eu estiver nesse site, mas, não, tem uma coisa aqui que é, ó, e outra, eu não quero colocar nem minha shopbook, eu ponho uma randômica qualquer aqui, proceed, estou dentro do site, né, então, é isso, ele gerou uma private key para mim, então, você vê que eu, NSAC aqui, mas, todos esses sites, esses clients, eles, eles funcionam mais ou menos da mesma maneira, se você entrar, só com a chave pública, você vê o negócio Read Only, e é muito interessante isso, você pode até colocar a chave pública de, sei lá, eu quero botar a chave pública do Jack, do Uncle Bob, sei lá, eu vejo como que é a timeline dele, com as pessoas que eles seguem e tudo mais, e, então, se for no modo Read Only, você não precisa assinar nenhuma mensagem, né, não precisa colocar a chave privada, mas se quiser, então, esses web clients aqui, eu recomendo, só, nunca colocar a privada, e ter uma extensão de browser que assina quando você precisar escrever. A Metis é um de Android, como eu já falei, damos de iOS, foi uma, é muito bem feito, esse aplicativo, dizem, eu não tenho iOS, e popularizou demais, muita gente usa ele aqui, Snart é um outro. Aqui, mais alguns links, esse BRB é aquele lugar para você renderizar, que eu usei em alguns slides aí para trás, o site do protocolo mesmo, e esse site, Noster.director, é meio que para você procurar gente que anunciou no Twitter, qual que é a chave pública deles lá no Noster, então, pode ser útil para alguém que não sabe quem seguir, não sei o quê, às vezes, quem usa Twitter, às vezes se deu o trabalho de anunciar, fazer um tweet falando assim, eu valido que essa chave é NPUB, e não sei o quê, é Fabrício Soares, então, aquela parte lá que eu falei do, de pagar com Lightning, eu tenho um Elias lá, nessa wallet, que se chama GetJob, que é FCZ, é o GetJob, e esse é o meu handle no Twitter. Então, eu queria parabenizar aí, todo mundo que veio, acho que depois dessa brevíssima apresentação, vocês devem estar aptos a contribuir com o, crescimento desse protocolo, tá, eu vou parar a gravação aqui, não sei se vai ter tempo de pergunta, nem nada, porque a gente vai pular para a outra reunião, mas, é isso aí, espero que tenha valido, obrigado. Obrigado. Obrigado.